E ela tá que tá soltinha, chegou na marina junto com as amigas Sabe que é linda e por isso desfila, universitária tá curtindo a vida Gostosa, maravilhosa, não paga pão pra macho não cair em lorota Já deu um papo reto, não trampa com a chota, chamei pra revoar dela, me disse agora Já pedi pro menor buscar, o mais 20G daquela planta Ela gosta mais que lasanha, que é seu esporteiro da Colômbia Não tá ligando pra nada, os olhos avermelhados a deixar mais gato Ela é um misto de desejo e vício, e ela sabe que mexe comigo Ela é um misto de desejo e vício, e ela sabe que mexe comigo Tá levada a moça com os menor e um placa, elas vem de longe e quer jogar na cara Sabe que a nossa mente é maquinada, bolo holacoste, marca registrada Olha os capanga cortando de giro, especialista em fuga gosta do perigo Elas tão fissurada no sorriso do menino, ficou impressionada e quer fazer comigo Se giro na quebrada, noite de revoada, noite fica linda quando nóis tromba as gata Toda malvada, indisciplinada, mas fica tranquila, tá no couro dos quebrada Tiger ou Ernest, e elas até competem Quem vai multar na garupa do chefe, quem vai multar na garupa Elas não esquecem e até se enlouquecem Hoje tem revoada 017, hoje tem revoada Independente do sorriso quente Vem jogando a raba, põe pra fora o que tu sente Ela é difícil, nem tenta fazer isso Invadi o espaço dela é partir para o perigo Que ela é gata, toda maquiada, de papo com as amiga falando de revoada Chamei o meu sócio, apresentei o TJX Fica tranquilinha que hoje a noite acontece Tenho uisque e gin, estante pra fumar Aumentei o volume só pra ver você jogar Você gosta de café, eu prefiro um chá Mistura os dois, vamos ver no que vai dar Ela se enlouquece enquanto os drag passam Com a nave potente quer encostar com nós Ela é bandida e já veio de graça Disse que gostou do timbre e da minha voz É fácil de ir na visera sem placa F8 que ganha seu coração Tem produzidade, tomara que caia Sabe que ganha o coração do vilão Nós tem a mente blindada Nós é especialista no jogo de ilusão Nessa revoada vai ser poucas palavras É de mim que está no toque da situação Tá riqueiro ou net E elas até recopete Quem vai montar na garupa do chefe Quem vai montar na garupa do chefe Elas não esquecem E até se enlouquecem Hoje tem revoada 017 Tem revoada Revoada do interior Chama do atre gostosa Vou buscar o robô Aumenta o som do corola Trouxe garrafa de gin A festa começou agora Uma com os olhos vermelhinhos Loucas de bala já se jogam 017 Tá naquele pique Só na sacanagem Cas mina de gripe Ela se joga no pagode Na pegada foda Chama bola e bola e joga pros maloca O som do cavaquinho Que a bandida gosta Tem duas escolhas Qual que é a proposta Balança esse pandeiro E vem no sapatinho Nós é maloqueiro Nos traz de granfino Ela joga o cabelo Pisco e manda beijo Toda decotada Desta com o aparelho Desce rebolando Ela me estinga Fake vem sentando Taqui-taqui é uma delícia É o DJ Eddie Destrava o moleque Ao som do cavaquinho Ela sobe e ela desce Tiger overnight Elas até competem Quem vai montar na garupa do chefe Quem vai montar na garupa do chefe Elas não esquecem E até se enlouquecem Hoje tem revoada Hoje tem revoada Zero dezessete Hoje tem revoada Tiger overnight Elas até competem Quem vai montar na garupa do chefe Quem vai montar na garupa do chefe Elas não esquecem E até se enlouquecem Hoje tem revoada Zero dezessete Hoje tem revoada Voada 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 Voada